A Mercurius Criptos é uma das empresas maiores do Brasil educacional de criptomoedas. E nesse vídeo eu vou te mostrar as top 5 criptomoedas que a Mercurius tem em sua carteira e que eles ensinam também, indicam para sua comunidade fechada e que também eles andam falando e ensinando sobre essas criptomoedas em seu canal no YouTube. Mas antes, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque aqui eu posto muito conteúdo de criptomoedas para te ajudar. Fala pessoal, Alexandre Mota aqui. Estou aqui com mais um vídeo com vocês e hoje eu quero apresentar as 5 criptomoedas que a Mercurius tem em sua carteira e que elas indicam para sua comunidade. Então a primeira criptomoeda que eu quero mostrar aqui para vocês é a criptomoeda da Ethereum. Lógico, essa criptomoeda é o primeiro lugar do ranking. Então ela é a pioneira, está ali onde ele faz o aporte maior em seu valor, em sua carteira, sobre a Ethereum. Então a Ethereum é uma das criptomoedas que é mais investida nesse momento, é mais confiável em segundo lugar, que em primeiro, como nós sabemos, se encontra o Bitcoin. Então a Ethereum é a que eles sempre têm em sua carteira e que sempre eles estão indicando. Então a Ethereum hoje é a primeira criptomoeda que eles sempre estão indicando e sempre vão ter em sua carteira. Então a Mercurius Cripto, eles sempre estão falando da Ethereum, eles sempre estão falando do seu protocolo, elas sempre estão falando das suas transações, das suas taxas. E aí então, a primeira criptomoeda é essa aqui que eu quero apresentar para vocês, a Ethereum. Por ela ser a mais segura, por ela ter movimento de bilhões de dólares, então a Ethereum é uma das primeiras criptomoedas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. A segunda criptomoeda que eu quero mostrar, que sempre eles estão falando agora recentemente, é uma criptomoeda nova. E aqui que eu tenho que mostrar para vocês é a Arbitro. Arbitro é uma nova criptomoeda, ela foi recente lançada na Binance e teve o seu airdrop também, que bombou muito o seu airdrop. Então no seu início do seu airdrop, eles distribuíram muitos tokens, muitas moedas para as pessoas gratuitamente, simplesmente para fazer esse seu lançamento do seu airdrop. Então bombou muito, foi muito falado, foi muito positivo esse seu airdrop. E por ela ser uma criptomoeda de pagamento, de transação, que facilita também ali para a Ethereum. Então eles estão indicando agora a criptomoeda da Arbitro, porque eles acreditam, a Mercúrio acredita que essa criptomoeda é uma criptomoeda que tem o seu diferencial, que tem ali a sua tecnologia única, comparando com as outras criptomoedas que oferecem pagamento. Então a Arbitro era uma das criptomoedas que sempre eles estão trazendo no seu canal, é uma que sempre eles estão ali falando sobre essa árbitra criptomoeda. Então para eles, na visão deles, eles acreditam que para o investimento, para médio a longo prazo, eles estão aí apoiando aí, indicando a Arbitro. E a terceira criptomoeda que eu quero mostrar para vocês também é a Polygon. A Polygon, conhecida como a Matic, se encontra no nono ranking das criptomoedas e hoje ela está valendo a 1 dólar e 13 centavos. É uma moeda que também sempre a Mercúrio está falando, sempre ela está trazendo vídeo em seu canal, falando dos protocolos da Polygon, falando dos problemas que ela pode resolver. Então a Polygon é uma criptomoeda que tem a sua própria blockchain e dentro dessa blockchain ela pode estabelecer para os criadores e desenvolvedores da tecnologia da Web3, consegue fazer jogos em NFT, consegue fazer também, criar os seus próprios em NFT e também eles conseguem fazer com que venha criar os debts na Web3, que são aplicativos de Web3. e com todas essas outras tecnologias também a Mercúrio está firme e forte com essas criptomoedas. Então é uma que se encontra na carteira deles e que também os investidores da sua comunidade fechada que compram o seu curso, que são pagos, que estão ali dentro daquela comunidade. Então a Polygon é uma das carteiras que eles têm e que a comunidade também tem e que investe na Polygon. Então é uma criptomoeda também bastante forte para longo prazo. E vamos aqui agora para a terceira criptomoedas que é a Sheilink. Que essa Sheilink tem também a sua própria blockchain mas ele é um pouco totalmente diferente. Ela se trata como uma forma de pagamento, facilita também uma forma de pagamento mas que tem uma exclusividade única que a Mercúrio também sempre anuncia. Elas falam dos protocolos também da Sheilink e que eles indicam a Sheilink e que também falam é que com todo esse robusto blockchain que ela tem ela é uma criptomoeda que é muito útil para a camada da Ethereum então isso vai ajudar muito a Ethereum faz com que venha quebrar todos os gargalos que a Ethereum tem de taxas altas, taxas em processamento, lento. Então a Sheilink ela veio para ajudar isso então ela é uma blockchain também e ela se tornou como também uma criptomoeda DeFi então eles acreditam muito nessa moeda aqui e hoje ela está valendo a 7 dólares e 30 centavos. Teve o seu valor mínimo aqui de 5 dólares e 36 que agora durante um ano e agora ele está valendo a 16 chegou a valer o seu topo máximo de 16 dólares. E trazendo aqui para vocês a quinta criptomoedas também que a Mercúrio sempre traz então uma das top que eles falam também sobre a Solana sempre eles estão batendo no martelo sobre a Solana sempre eles falam que a Solana também é uma criptomoeda promissora é uma criptomoeda que você consegue investir para médio e longo prazo então aqui eles falam que a Solana é uma blockchain também com certeza é uma blockchain e que dentro dessa blockchain também ela é uma DeFi onde você consegue fazer suas transações DeFi ali também e que ela dentro dessa blockchain os desenvolvedores podem criar NFTs também dentro dela podem criar jogos NFT, Taps NFT também e por ter também sua transação muito baixa por uma escalabilidade também muito alta então as suas transações são muito rápidas com taxas baixas então isso facilitou muito, muito mesmo em comportamento comparando com a Ethereum então hoje você consegue fazer uma transação na Solana muito mais rápido então é uma das criptomoedas que eles sempre estão falando indicando para a comunidade e essa aqui que eu queria trazer para vocês são realmente as 5 criptomoedas que a Mercúrio Cryptos fala e indica para a sua comunidade então se eu vim aqui provar aqui para vocês nós temos aqui olha só aqui ó temos aqui um dos vídeos que a criptomoedas indico tem esse vídeo aqui que eles andou falando olha aqui então eles estão apoiando aqui sempre falo bem e indico a criptomoedas para investir em médio e longo prazo tem aqui a Poligas, a Sheilink como nós podemos ver aqui nós temos aqui a Poligas, a Arbitro temos aqui a Sheilink então são indicações que você pode investir em criptomoedas para esse ano ainda de 2023 que a visão que eles deram é que para esse ano essas criptomoedas ela possa ter uma certa valorização muito, muito bem que vai crescer realmente no decorrer desses anos e isso se depender também da macroeconômica depender também do Bitcoin que é o pai de todos por exemplo, se o Bitcoin cair todas as outras criptomoedas vão junto com ele então nós temos também que olhar para o Bitcoin temos que olhar também para a macroeconômica não é só que a gente venha chegar aqui a Mercurius Cripto apresentou as 5 melhores criptomoedas que a gente vai sair logo comprando essas criptomoedas não é dessa maneira então eles indicam essas criptomoedas mas cabe a nós fazer uma análise mais profunda ver como é que está a economia mundial hoje nós temos aí os países afora vou nem falar o nome aqui porque às vezes o YouTube não permite então temos aqui os países afora que estão em guerra tem muitos países aí muito ali com o pé atrás um com o outro ali então tudo isso vai depender da que a criptomoeda que você for investir tenha uma certa valorização no decorrer do ano e também sempre olhar para o Bitcoin ver como é que está o comportamento no gráfico ver as tendências que está tendo ali naquele momento então tudo isso depende então estou trazendo aqui e passando para vocês essas 5 criptomoedas agora estuda mais pega essas 5 criptomoedas dê uma analisada a mais e vê se faz sentido para você investir nessa criptomoedas ou não apenas eu estou trazendo esse vídeo aqui para te ajudar para te trazer informações mais importantes e dar minha opinião sobre essas criptomoedas aqui então se você gostou do vídeo então não se esquece antes disso aí deixa o seu like se inscreve no canal ativa as notificações porque aqui eu trago muito conteúdo mesmo para te ajudar sobre o assunto de criptomoedas então espero que esse vídeo tenha te ajudado falou tchau 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 tchau